Carol, é isso mesmo? Inicialmente, quando começou essa decisão, quando começou o julgamento lá no Tribunal Regional Eleitoral, muitos juristas diziam, ah, no Tribunal Regional Eleitoral ele deve ser absolvido, mas o resultado será diferente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí diziam, ele vai ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mudou um pouco aí a percepção? O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, Fabiola, mudou um pouco, sim, o cenário para Sérgio Moro. O que aconteceu? Ali no TSE teve um placar com alguma vantagem, não foi um placar apertado, foi um placar de 5 votos a 2 e isso, normalmente, isso influencia o entendimento do TSE. Normalmente, o TSE olha para o Tribunal Regional, olha para a decisão que foi tomada e pondera isso antes de desfazer um entendimento de uma corte inferior. Para além disso, teve também o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral, que chegou ao TSE na semana passada, dizendo que Moro, que não tinha prova o suficiente de que Moro tinha cometido algum tipo de crime eleitoral. O parecer também da Procuradoria Geral Eleitoral, ele conta muito num julgamento do TSE. E tem um fator que é o seguinte, o Sérgio Moro, ele teria gasto muito além do limite que é permitido por lei na pré-campanha. Só que tem um porém, a lei eleitoral, ela não é clara sobre esse instituto da pré-campanha. O que acontece? As regras da pré-campanha não são definidas, porque a lei eleitoral define que a campanha começa a partir de agosto e, antes disso, meio que pode tudo. Não pode ter um pedido expresso de voto, isso é uma certeza em relação à justiça eleitoral. Mas o restante, como que você vai falar que alguém gastou mais do que deveria numa pré-campanha se não existe esse instituto da pré-campanha? Então existe esse vácuo legislativo que Sérgio Moro pode surfar bem nele. Porque o que acontece? Se não existe uma regra explícita sobre a pré-campanha, acaba que os candidatos abusam um pouco ou, melhor, eles cometem atos que não tem nem como dizer que é crime, né, Fabiola? O Sérgio Moro, a gente vai se lembrar, em 22, ele primeiro anunciou uma candidatura dele à presidente da república, ainda nessa época nebulosa da pré-campanha. E aí ficou se apresentando como um candidato à presidente da república. Lá pelas tantas, quando ele viu que não ia dar pé, ele mudou e foi, acabou que registrou oficialmente a candidatura dele ao Senado. O PT e o PL, que são os partidos que entraram com essa ação contra Sérgio Moro, dizem o seguinte. Ora, ele primeiro se anunciou como presidente da república para poder ter uma candidatura bastante divulgada. Depois baixou a bola, foi para senador e apresentou os gastos dele só em relação à campanha de senador. Os adversários acham que ele deveria ter somado esses gastos que foram para a pré-campanha de presidente da república e para a pré-campanha de senador. Lá no TRE eles falaram o quê? Não, se o cara não se registrou como presidente da república, morreu ali e aí começa a contar só a partir da campanha que vingou, que foi para senador. No TSE existe uma certa tendência dos ministros a acolherem isso e tem também o ambiente político. A gente vai se lembrar que agora existe uma tensão entre o Congresso Nacional e o Judiciário. Caçar Sérgio Moro agora seria uma forma de tensionar ainda mais essa relação, de aumentar os atritos. E segundo ministros que eu ouvi em caráter reservado do TSE, isso seria uma forma de apresentar um certo revanchismo, uma certa vingança do Judiciário em relação ao que o Sérgio Moro foi no passado, né? Que a gente se lembra muito bem que ele foi juiz da Lava Jato em Curitiba, teve suas decisões anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e agora seria um momento de passar uma borracha. Eu quero lembrar que nesse exato momento, no ano passado, quem era caçado era o Deltão Dallagnol, que era o chefe, o procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato. Coincidência ou não, o julgamento de Sérgio Moro foi marcado para começar no mesmo dia, um ano depois. Só que o resultado pode ser diferente pelo que a gente vê da tendência no momento. O julgamento hoje, agora nesse exato momento, a gente está vendo aí na telinha o relator ministro Floriano Marques Neto, ele está lendo o relatório, que é um resumo de tudo o que aconteceu. Se você ligar ali no UOL, na home da gente, tem o link para a transmissão dessa sessão. Ele está contando agora um resumo do que aconteceu, o que os partidos alegam, o que o Ministério Público alega, a decisão que foi tomada pelo TRE. Depois disso, vai ter a sustentação moral dos advogados do PT e do PL, que são os que acusam Sérgio Moro de ter cometido esse ilícito eleitoral. Depois tem a defesa de Sérgio Moro, que vai se manifestar. E na sequência, o Ministério Público eleitoral vai repetir o que ele já falou em relação a Sérgio Moro, no parecer, que foi entregue no TSE na semana passada, que é pela absolvição de Sérgio Moro. Depois dessas sustentações orais, é que o relator, o ministro Floriano, vai voltar à cena e vai votar, né? Vai, na verdade, vai dizer o que ele acha, se tem que condenar ou se tem que absolver. Existem sete ministros no TSE, então o relator é o primeiro a votar, os outros votam na sequência. Tem a sessão de hoje e uma sessão na semana que vem, na terça-feira, à noite, e que estão reservadas para esse julgamento. A previsão é que o julgamento seja encerrado só na terça-feira da semana que vem, Fabíola. O placar mais falado aí é de quanto? Olha, pelo que eu conversei com os ministros nos bastidores, a aposta é que pelo menos quatro dos sete ministros votem a favor de Sérgio Moro. Os outros três, não dá para dizer se vai ser contra ou a favor. Ainda está um pouco misterioso ali o cenário, né? Vai depender de como o julgamento vai se desenvolver. Tá, então aí um placar de quatro a três, mas não dá para dizer nem quatro a três, porque como você disse, esses outros três podem também votar pela absolvição. Mas quatro já tem meio que garantido, por isso essa certeza de que ele será absolvido. É isso, Carol? Olha, Fabíola, certeza... Certeza não, né? Porque os ministros podem mudar de opinião ao público do julgamento. Isso é o que a gente apurou nos bastidores. Certeza mesmo, a gente só vai ter na terça-feira, quando esse julgamento terminar...